MÚSICA MÚSICA Hashtag Luana sem freio, farofa com a família Trelelé na praia hoje. Gente, olha aqui ó, tô tomando minha cervejinha, a minha filha com tosse quer o picolé. O menino tá na água, tá menos cinco. E o que a gente faz? A gente relaxa. Por quê? Porque o pai acha tudo lindo, a gente acha tudo problemático, a gente tem que fazer um meio ter. Então a gente celebra que a gente tá com saúde, tá convidando vocês pra dar um like, tá convidando vocês pra se inscrever. E a vida é boa. Não adianta a gente ficar nessa nóia que a criança vai pegar um respirado. Eu tô aqui trabalhando meu Buda interno. Ó, ela não quer chapéu. Olha o chapéu lindo pra mamãe. Vem o dadinho. Mas daí bota o chapéu na criança e a criança não quer o chapéu. É isso, gente. É isso. Essa é a vida boa. Igual. A vida de todo mundo. Música Cadê? Ai, que focioso! Mua! Música 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 Vocês são da onde? Eu sou do Sul, mas a gente fora aqui. E eu sou do Rio. É, que bom. Ai, eu tô olhando pra cima da rada, gente. Perdão. Música Que bom aqui, né? Nessa idade eles já fazem tudo, né? Eles baixam os programas, editam, tiram uma foto. A gente não precisa fazer nada. Vocês mandam muito melhor que a gente. A gente não entende nada disso. Eu entendo. Eu entendo altas aulas. Aulas exporros, né? Boa semana, viu? Imagina, imagina. E aí, cadê o papai? Que pulão, filha! Eita! Que pulão, olha a soquinha! Que pulo lindo! Música 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 Oi! Isso aqui é um pouquinho do meu dia com as crianças. É isso que eu mais amo fazer com eles. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos pro ar. Vamos fazer o que agora, Dom? Vamos pro ar. O dia foi incrível aqui na praia, mas vai ter a parte 2 desse vídeo, porque a nossa família Trelelé é animada, papai. A gente sai de biquíni, mas a gente termina de bota calçadinhas dizendo... É, pião chonado! Pião chonado eu mereço, né? Mamãe vai ficar comendo uma carninha que mamãe tem medo de cavalo, mas não precisa contar pra ninguém. As crianças tudo tem o gen do cavaleiro graças ao pai. E então agora a gente vai adiante, ó. Não esquece de dar like, não esquece de se inscrever. E parte 2. Família Trelelé Cavalgada. Uuuuh! Tio, prainha, blá, blá, blá. Agora vamos pro Copa Tó. Ih, ela tá manhosa. Fala, você tá manhosa, filha? Ah, você tá? Você acordou manhózinha hoje? Tá bom, você quer seu batom? Quer? Eu vou pegar o seu batom, você vai ficar feliz? E aí, Scooby, tamo chegando aonde? Vai, explica aí, ó. Chegando no paraíso, ó. Bem-vindo ao paraíso. Pera que o sol... Foi embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.